boa noite pessoal eu postei o vídeo né aí pessoal tá querendo saber como que eu fiz então vou mostrar pra vocês aqui ó o vídeo vai demorar um pouco eu dei uma adiantada certo eu deixei uma adiantada aqui ó pra dar uma agilizada no vídeo então eu vou explicar como que eu cheguei nessas medidas aqui aqui ó certo que nem aqui aqui é 2 e 2,53 3,50 2,5 então eu vou mostrar pra vocês como que é aí aqui eu escolho a planta baixa né aí eu vou começar aqui ó 6,65 certo aí você digita aqui ó 6.65 dá enter aí você pega o mouser você vira na direção que você quer que nem aqui ó 2,53 você digita 2.53 aí no teclado aí do notebook ou do depende do aparelho que você tá usando aí se é notebook ou computador você tiver aquele residencial é você tem que colocar pontos se você colocar vírgula não dá certo beleza pessoal aí agora o próximo aqui ó é é 3,50 você digita 3.5 entra aí ele já já vai na medida certo então eu fiz aqui 3,50 agora aqui é 2,5 você coloca na posição que vai para cima né 2.05 entra tá vendo aí pessoal eu fiz aqui ó 2,5 depois vai para lá 1,50 1,50 beleza 1,50 vocês estão percebendo aí 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 depois aqui ó aí depois aqui ó 5,50 para cima 5.5 entra certo 5,50 agora aqui ó 1,80 indo para lá 1,80 1,80 aí aí depois de 1,80 vem aqui ó 6,60 6,60 certo aí de 6,60 mais 1,60 para lá 1,6 entra aí aí depois aqui no fim aqui ó 4,25 4,25 entra aí depois para cá pessoal 7,20 7,20 7,20 entra aí aqui ó abaixa 1,60 1,60 1,60 aí para lá aqui ó 8,20 8,20 8,20 8,20 ente aí aí abaixando aqui abaixando aqui ó 4,93 4,93 enter aí ó aqui é 1,30 vindo para cá 1,30 1,30 1,30 enter tá vendo pessoal ele não solta ó só se eu der um enter aí que ele vai soltar 1,30 agora aqui é 3,15 metros 3,15 3,15 top 3,15 agora aqui voltando para cá 1,30 2,60 0,30 0,30 1,60 0,30 1,301 0,30 1,30 1,30 1,6 enter certo aí pessoal beleza agora aqui ó aqui ele volta é 11,50 para cá, 1 barra, 11.50, enter, aí aqui 4.70, 4.70, enter, e aqui 1.60, 1.60, aí, agora aqui é só fechar aqui pessoal, porque as medidas não batem realmente, mas aí fechou, esse desenho aqui ó, é igualzinho esse daqui, aí beleza pessoal, então aí para colocar as cotas né, para colocar as cotas é só você vir aqui ó, seleciona, seleciona aqui aqui é cotas, aí você vem, você clica aqui ó, em Alignite, dá um enter e fica quadradinho, ó, 7.20, olha lá, 7.20, olha aqui é 3.50, olha aí, 3.50, aqui é 1.60, olha aí, tá vendo aqui pessoal, não tem erro, 8.20 é igualzinho, então o processo para fazer o perímetro da casa é esse daí pessoal, então agora pessoal, que nem eu já fiz aqui o perímetro da large, aqui é a mesma coisa, olha ó, 8.20, tudo igualzinho tá, é o mesmo desenho, esse aqui é que eu fiz agora, mas já tá pronto, então para a gente fazer o telhado aqui ó, para fazer o sistema do telhado é o seguinte, eu vou mostrar aqui o começo aqui e vou dar sequência nesse outro desenho aqui, beleza, tô fazendo assim para adiantar pessoal, porque daqui é demorado, aí no caso aqui pessoal ó, você pega aqui ó, layer telha, certo, telhas, aí ó, que nem aqui a gente vai precisar desses pontos aqui ó, aí eu gosto de fazer assim ó, certo, ó, você vai dando esses pontos, aí ó, aqui também vai dar esses pontos, e aqui também, certo, e vamos dar um outro aqui também, agora eu vou apagar todos esses meio aqui ó, que a gente não vai precisar, e aqui também, aí pessoal, tem mais outro aqui ó, aí aqui o processo é esse pessoal, você vai pegar aqui ó, retângulo, retângulo né, que é retângulo, você vai vir aqui ó, tá pronto ver tudo isso aí apagar aqui ó, e aí vocês vão fazer todos esses quadros aqui ó, esse, certo, esse daqui ai aqui ainda vou ter que criar mais um outro aqui e vai ficar tudo, você tem que fazer todos os retângulos certo? aqui também vocês vão ter que para ai pessoal acho que esse daqui ficou errado vou deletar ele cruzou é aqui ai aqui também deixa eu criar um outro aqui e já apagar também aqui agora beleza vou fazer mais esse daqui também tem que ir fazendo tudo isso aqui pessoal senão ele não fecha esse daqui dá muito erro entendeu? ai como eu tinha falado depois que você fez tudo isso daqui tá tudo prontinho pode ver que tá igualzinho esse daqui certo? tá igualzinho então vamos adiantar o vídeo aqui adiantar o vídeo porque aqui costuma dar uns erros né? depois você tem que ir fazendo os quadros até chegar no ponto desse daqui aí você vem aqui certo? aí você digita letra EXT ENTER aí você dá um ENTER no mouse do lado direito aí você digita né? no teclado T ENTER aí você digita aqui ó 68 ENTER depois você digita 100 ENTER aí você UNE certo? olha aí pessoal olha aí como é que ficou ficou certinho o desenho certo? beleza aí depois que você fez tudo isso daí deixa eu apagar isso aqui pessoal que é que eu já tinha feito esse desenho e esse daqui também é esse desenho aqui ó que nem esse telhado aqui ó né ele já tá pronto foi naquele mesmo sistema que eu fiz fiz os quadrantes e agora vamos ver como que ficou aqui o o desenho certo? é deixa eu ver deixa eu ver que nem aqui pessoal eu vou colocar os material certo? então eu vou como eu não vou precisar desses desenhos mais eu vou fazer isso eu vou fazer isso ó vou fazer uma cópia certo? aí eu faço ele aqui e depois levo lá de novo eu vou colocar material aqui ó tá lá vou colocar na parede vou colocar na parede certo? aí o telhado aqui ó se eu aplicar aqui ó como é que ficou o telhado entendeu? aqui ficou errado ali ficou errado e aqui ficou errado então vamos corrigir isso daí né vou vir aqui certo? vou colocar aqui em raio x aí eu vou aqui ó explode certo? ó explode agora ele tá tudo separado no spam tá vendo? ó ó tá tudo separadinho então eu vou vir aqui no extrude apanhar ponto 06 ENTER agora aqui nesse daqui também 06 ENTER ENTER deixa eu ver se eu consigo pegar eu acho que já foi todos né pessoal? vamos ver ali vamos pegar aqui ali deu certo vamos pegar esse plano aqui ó não tô conseguindo pegar esse aí peguei certo? um ESC aqui aí eu tenho outra telha aqui que ela tá invertida agora vamos pegar esse daqui ó esse opa o bar o bar esse e esse outro aqui ó certo? olha aí como é que ficou ó então o processo é esse pessoal agora eu vou vou pegar aqui um ponto aqui vou pegar aqui um ponto aqui deixa eu apagar aqui vou pegar aqui a line certo? aí eu apago esse esse aí eu vou levar esse aqui lá aí pessoal só vou colocar esses outros material aqui ó aqui certo? é aqui ó esse pano aqui ó é a mesma coisa então eu vou copiar ele aqui trazer pra cá aí depois eu levo ele ele lá deixa eu copiar aqui também depois a gente chegar aqui e colocar ele ali ó certo? deixa eu colocar aqui no modo raio-x vou fazer a mesma coisa aqui ó extrudar certo? agora agora vamos explodir né na verdade explodir agora vou misturar 0.06 enter ok ali 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 aqui aqui vou sair fazendo assim pessoal opa 0.06 aqui é só clicar opa aqui esc e puxar assim pessoal e dar enter aqui de novo ali acho que já foi acho que já foi todo já viu pessoal não falta um aqui ó aqui ali 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 falta um aqui não já deu agora vou colocar os material pessoal deixa eu mudar aqui senão eu não consigo saber o que é aqui vamos aplicar esse daqui ali pegar mais perto aqui ali esse também esse daqui também esse também aqui tem outro aqui ali 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 e esse daqui também deixa eu dar um pause nossa não posso dar pausa agora agora eu vou pegar a outra ferro aqui aqui agora eu vou começar a aplicar esse daqui ali 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 deixa eu trazer bem pertinho aqui 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 é difícil é ruim de ver aqui é difícil tem que trazer o zoom aí aí dá lá aí mais esse mais esse mais esse daqui aqui ó aqui ó ficou faltando esse daqui deixa eu extrudar ele aqui aqui ó agora eu vou aplicar agora eu vou aplicar certinho pessoal agora eu vou eu vou apagar aqui ó já apago esse e levo esse daqui lá tem que pegar tudo aqui ó tem que pegar tudo aqui ó que ele tá eu explodi ele esqueci aí agora tá certo agora eu vou fazer uma cópia dele tirar daqui aqui ó pra ficar bom pra gente olhar aí pessoal deixa eu rotacionar ele aqui ó hum esse daqui ficou faltando telhado aqui caramba por aqui acho que foi na hora que eu mudei né aqui ó é é deixa eu levá-la tá vendo aí pessoal beleza deixa eu virar ele aqui olha aí pessoal é assim ó deixa eu fechar aqui acho que deve tá com a luz aqui acesa não é possível deixa eu apagar essa luz aqui pra ver se fica melhor tá ruim de visualizar viu pessoal a opcad tem posição que é boa pra ver tá vendo mas tem posição que não é legal mas aí ó as telhas ficou tudo certinho beleza é isso aí pessoal tô parando por aqui quem gostou do vídeo dá um like né e se você não é inscrito se inscreva no canal que a gente tá sempre postando os vídeos aí vou deixar o link do nosso amigo Alex do é é o o cadista no final do vídeo aí beleza pessoal e até o próximo vídeo valeu fica com Deus tchau 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 tchau